Argentina, Argentina, Argentina de jejum, são 25 anos sem título nenhum. Fala galera, tudo bom? Aqui nos fala Gabriel Feliz, vamos pra mais um sorteio da Copa América. O Brasil saiu vitorioso com 2x0 em cima da Argentina e com isso a gente vai fazer dois sorteios, ok? E se algum desses dois sorteados acertarem o placar, aí um deles vai ganhar um bônus especial, ok? Bom, primeiro de tudo a gente vai, antes de sortear aqui, a gente vai fazer umas cossitas aqui. Primeiro, pra saber se alguém não burlou o sistema, ok? Porque não adianta nada o cara falar que foi 2x0, faltando dois minutos pra acabar o jogo. Então, vamos lá, bonitinho. Vamos clicar aqui, Copa América, aí vem aqui os principais comentários, os mais recentes primeiro. Ó, 4 horas atrás, já tinha vindo aqui feito uma peneira, o jogo, ó, são exatamente agora 11h33, tá? Horário de Brasília, 11h33, a última postagem foi a 4 horas, todo mundo que fez antes disso, até 2 horas, são os comentários que não funcionam. Feito isso, agora sim a gente vai fazer o sorteio. Foram 2x0, então são duas pessoas sorteadas. Vamos abrir aqui o nosso sorteador, vamos botar aqui o nosso videozinho, confere aqui Copa América, primeiro clique, 0x02 do S1, acabou de ganhar 100D, porém não acertou o placar, botou 3x0, vamos botar aqui, isso. E agora vamos de novo, é, aqui, pega aqui, dá um back, joga aqui de novo, load e comente, vamos lá ver quem é o próximo. S100, queridinho, também ganhou 100D, ok? Não acertou o placar também, então não temos bônus especial. Deixa eu salvar aqui. Parabéns aí ao S102 e S100, queridinho, pelo 100D aí. Muito obrigado por ter participado desse sorteio, e agora tem um sorteio da final, hein? Fiquem ligados aí que no dia do sorteio eu abro aí com mais sorteios pra você. E amanhã sai o sorteio da conta de 3kk, ok? Porque eu não posso ficar falando muito agora que já tá muito tarde. Valeu, galerinha, partiu. Fui.